Momento Mariano Maria é a Igreja em seu ponto culminante. A Igreja vai se tornando ou se convertendo em Maria. A Igreja alcançou em Maria a perfeição. A Mãe de Jesus, tal como está nos céus, já glorificada de corpo e alma, é a imagem e o começo da Igreja, como deverá ser consumada no tempo futuro. Assim também brilha aqui na Terra como sinal da esperança segura e do conforto para o povo de Deus em peregrinação, até que chegue o dia do Senhor. Por isso é tão sugestivo o título que se colocou ao último item do capítulo Mariano Conciliar. Maria, sinal da esperança segura e do conforto ao peregrinante povo de Deus. Virgem cheia de sabedoria, que eu não me canse de aprofundar as coisas de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.